Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos. Bom, pessoal, eu fiz um vídeo, tem alguns minutos, já está na plataforma, mas eu quis trazer outra informação para vocês, que começa nessa mesma página, que fala sobre, confira a retificação do edital para contratação temporários, né? Através dessa página, dá acesso a outra página, onde tem aí os anexos, né? Para que você saiba quem se inscreveu, qual área irão trabalhar, né? Por exemplo, área de peritos médicos, área das pessoas que irão analisar, né? Que irão trabalhar no setor administrativo do INSS, né? Então, eu achei muito interessante para que você, que está aí, o público, qualquer um, pode ter acesso e ver aí, né? Você, se caso interessar, buscar informações sobre esse assunto, vou deixar na descrição do vídeo o link do site do INSS, mas eu vou mostrar a vocês como vocês terem acesso a essa página, tá bom? Então, aqui é a página do vídeo que eu trouxe alguns minutos atrás, Então, vocês vão descer a página até o final, né? Eu vi aqui que está um pouquinho ruim, vocês estão vendo essa partezinha aqui amarela, vocês vão clicar em cima, né? Isso, vai ter acesso a outra página do INSS, né? Vai abrir essa página do INSS, que tem o seguinte título, chamamento público e processo seletivo simplificado temporários, tá bom? Então, vocês vão continuar descendo a página, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar, vocês vão continuar descendo a página, vocês estão vendo? Aqui embaixo, aqui esse nome, esse título, é o seguinte, formulário de inscrição, É o formulário de inscrição para quem já se inscreveu, tá bom? Então, vocês continuam descendo a página, vocês estão vendo? Aqui começou, esses nomes azul, significa os anexos, né? Para cada grupo, grupo G, grupo E, grupo não sei o que, né? Então, vocês vão ter acesso a cada grupo que fizeram aí o cadastro, que passaram pela primeira e a segunda etapa, né? Então, vocês vão ter acesso, vão saber o que está lá escrito, caso vocês se interessem, né? Então, vou dizer para vocês aqui o que tem. Olha, no primeiro ponto, editar o processo seletivo simplificado. No segundo ponto, anexo 1, grupo E1. Se refere à concorrência específica aposentados da carreira de seguro social. No segundo ponto, anexo 2, grupo E2, concorrência específica, carreira de médicos peritos federal. No número 3, anexo 3, grupo G1, concorrência geral, atendimento e apoio administrativo do INSS ou ao INSS. No grupo 4, anexo 4, grupo G2, concorrência geral, apoio administrativo do INSS ou ao INSS ou ao INSS ou ao INSS ou ao INSS. E no anexo 6, que é o último anexo, das minutas de contratos e termos de adesão para os futuros trabalhadores temporários do INSS. O INSS, tá bom, meus amores? Aqui embaixo fala sobre o resultado preliminar, tá bom? Resultado preliminar é muito interessante para que vocês possam ver, né? É que, conforme o edital, o período de interposição do recurso será entre os dias 19 de 5 e 20 de 5. Portanto, hoje e amanhã. A lista final com os nomes dos selecionados será publicada no dia 26 de maio, tá bom? Então, as pessoas vão conferir, vão retificar aí se seu nome está na lista ou se tem algo para acrescentar, tá bom? Aqui embaixo, pessoal, outra lista azul, tá vendo aqui nessa parte que tem esses três pontinhos? É, confira abaixo a lista dos inscritos no processo e o resultado preliminar com os candidatos já habilitados. Edital de número 1, resultado preliminar do processo seletivo. No segundo ponto, resultado preliminar anexo 2, total de candidatos retificados. E número 3, e no pontinho número 3, né, tem resultado preliminar anexo 2, candidatos habilitados e retificados, né? Aqui tem o recurso, atenção, atenção, ao preencher o formulário de recurso é necessário ficar atento ao anexo 1. Então, resultado preliminar, né, então aqui interessa a quem fez a inscrição e quem tem aí alguma coisa a retificar, a consertar ou enviar aí para o INSS. E aqui está a página embaixo para a pessoa, o candidato, né, quiser fazer aí a sua retificação, que será hoje e amanhã, pois dia 26 já será publicado quem realmente está qualificado e irá trabalhar aí no órgão do INSS, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado aqui deste conteúdo, muito obrigada pelo carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!